Olá meus amores, boa tarde, como estão vocês? Eu me chamo Antonella Barcelos e hoje eu vou gravar outro videozinho ensinando uma dica super legal. Hoje a dica não é do Second Life, ok? É sobre o Youtube, sobre músicas. Como você faz para baixar músicas do Youtube para utilizar no seu vídeo ou na sua montagem sem que precise baixar nenhum programa no seu PC, ok? É uma dica super fácil. Você abre o site do Youtube, pesquisa uma música, eu já estou com uma na ponta aqui. A gente pesquisa a música, vamos pegar esse vídeo aqui ou qualquer outro vídeo que vocês desejem. Eu vou dar pause aqui no vídeo. Vocês veem aqui nesse link aqui, está vendo? Esse link aqui, onde tem no nome Youtube, no link, vocês vão deletar o E, o B e o U. Vai ficar assim, ok? Dá Enter, vai abrir uma página, que é a página do Yot. E aqui você vai ter as opções. Eu quero gravar só a música, eu quero tirar só a música do vídeo, para que eu possa utilizar a música MP3 em outro vídeo. Então já está selecionado MP3 Áudio, só é clicar em Gravar MP3, ok? Já vai estar baixando aqui do lado, bem facinho. Se eu quero gravar, se eu quero baixar o vídeo junto com a música em MP4, ok? Para estar passando de repente para alguém, pelo WhatsApp, ou para baixar em outro local, ou para utilizar como alguma montagem. Você vai estar clicando na opção MP4, e clica aqui embaixo, gravar MP4. Ok? Vai estar baixando aqui, igual, demora mais um pouquinho, porque vai estar baixando o vídeo inteiro, mas a música já está aqui. Agora é só você verificar se esta música está, se este link está apto para ser usado. Você faz o teste, ok? Aqui eu abri, está funcionando de boa. Vou fechar. E aqui o vídeo. Dou dois cliques para abrir. O vídeo está funcionando de boa, então assim você pode estar utilizando. Lembrando que, dependendo de algumas plataformas, inclusive... Deixa eu clicar aqui. Inclusive, com o Facebook, ele veta algumas músicas por conta dos direitos autorais. Então, quando você, às vezes, publica um vídeo seu, com imagens suas, e com uma música que não é sua, é de outro artista, normalmente o Facebook, ele bloqueia. Então, o seu vídeo fica sem áudio. Então, você tem que verificar se teu vídeo está rodando com áudio. Essa mensagem sempre vem, de repente, nas tuas notificações. Ok? Então, quando acontece isso, vai aparecer outras opções, onde eles perguntam se a sua prioridade é mostrar o vídeo ou mostrar a música. Então, você vai clicar ali que a sua prioridade é mostrar o seu vídeo, que a música não interessa. Então, daí o Facebook libera e continua passando o teu vídeo com a música que você baixou. Ok? Isso é só um exemplo. Isso pode acontecer. Já aqui, nessas opções, o que pode acontecer é, quando você clicar no MP3 ou MP4, que for clicar em baixar, aparece em vermelho aqui. Se aparecer em vermelho, não se preocupe. Pega o nome da música, ok? E vai pesquisar no YouTube outros vídeos que têm a mesma música. Certo? E daí você faz a mesma coisa que vai dar certo. Vai estar baixando. Ok? Espero que tenha ajudado. E até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!